Música 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 Eu quero ser feliz Andar tranquilamente com a roupa que eu sou livre E poder me assegurar De contar um chatinho ninguém vai me ressuscitar Eu quero ser feliz Andar tranquilamente com a roupa que eu sou livre E poder me assegurar E poder me assegurar Eu quero ser feliz E poder me assegurar